Vídeos da Pauta, FDP, Vídeos da Pauta Olha só, nosso FDP VIP de hoje já está conosco, coloca ele na tela aí, seja muito bem-vindo. A primeira coisa que eu quero te perguntar, meu amigo, é o seguinte, como é que eu falo FDP em espanhol? Eu falo Iro de Pauta? Como é que é que se diz? Seja bem-vindo. Boa noite, boa noite para todos vocês. Vamos falar com vocês de novo. Sim, hijos de palo, hijos de palo. Muito bem, então nosso FDP de hoje, nosso Iro de Palo hoje, Walter Monticcio, seja muito bem-vindo. Você já viu aí a história do Adroaldo, né? Adroaldo tentou te entrevistar, não conseguiu. Hoje ele é um grande repórter, é o nosso querido companheiro aqui da 98. Então eu vou deixar Guilherme Mendes fazer as honras e começar a nossa conversa. Fala, Guilherme. Muito boa noite, Monticcio. Prazer muito grande te receber aqui no Filhos da Pauta. E eu queria começar de cara batendo bola com você e perguntando, por onde anda o Monticcio, o que você anda fazendo agora no futebol? Quando eu te liguei há duas semanas, você falou comigo, olha, eu estou indo para a Europa, estou resolvendo umas questões, estou voltando para a Argentina, vou passar no Chile. Afinal de contas, por onde anda, Monticcio? Aí, Guilherme, boa noite, bom te ver de novo, cara. A gente trabalhou muito, muito tempo junto. A gente foi feliz junto, né? Muito feliz. Agora tu, no quarto do meu filho, aqui na Argentina, já voltei da Europa. Eu tenho minha agência de jogadores aqui montada na Argentina, no Chile, e temos no Brasil também. A ideia é montar lá na Espanha também, na Europa, por isso que eu fiz a viagem para lá. Mas estou feliz, cara. Estou feliz porque estou tentando ajudar a esses novos valores, né? Esses novos meninos que querem ser jogadores de futebol. Tentando de fazer do jeito que fizeram comigo, né? Preservar os valores, ser profissionais, sempre com os pés no chão. Então, eu estou muito feliz com isso aí. Ô, Montilho, o CJ que está falando. Eu lembro que o Lucas Prato, quando veio aqui, argentino também, eu falava, meu nome é CJ. Aí ele, sim, Xochota. Eu, não, não, não. Xochota, não. É CJ. Ele, sim, Xochota. Aí o gente, Xochota, não, não. Xochota, não. Mas, enfim, você me chama do que você quiser. Prazer receber você aqui. Muito ídolo da torcida do Cruzeiro. E pegando um pouquinho da carona até da pergunta do Guilherme, que ele fala do presente, quero falar um pouquinho do passado. O que é que você tem muita saudade do futebol? O que é que te dá? Que mesmo hoje você, pela toda história que você escreveu, você fala, cara, isso me dá muita saudade. Ou eu queria viver de novo. O que é que te dá boas lembranças? Boa noite. Bienvenido. Boa noite. Boa noite, CJ. Não, cara, eu fico com saudade de... No momento, quando eu jogava, eu passava muita raiva, porque eu ficava muito nervoso por cada jogo que eu jogava. Seja amistoso, seja jogo, seja libertadores. Qualquer jogo eu ficava... Não sei se nervoso ou ansioso. De não estar na altura do jogo, de não responder o que eu queria fazer dentro do campo. De não fazer o que o treinador pedia para mim, de ficar em dívida com a torcida. Nessa hora eu passava raiva, porque eu falava, cara, eu tenho, não sei, 400 jogos, eu continuo ficando nervoso. Mas agora eu tenho saudade disso aí, porque desde o último jogo que eu joguei, já não senti mais isso. Talvez se eu jogo bola com amigos, eu não tenho... Não passo o mesmo que eu passava antes. Então um pouquinho disso aí, eu sinto um pouquinho de saudade de alistar-me para o jogo, de concentrar, de pensar o jogo a toda hora. Eu acho que isso aí... E o vestiário, né? Eu acho que o vestiário é de ter os amigos, os companheiros, de passar esses treinamentos juntos. Falar no vestiário as coisas que depois ninguém conta para fora. Então essas coisas às vezes tem um pouquinho de saudade. Boa noite, Montilho, Domênico, que está falando, prazer estar falando com você. Olha lá, cada um fala o seu nome de um jeito. Você precisa ensinar para a gente como é que faz. Um fala Montilho, o outro fala Montilho, o outro fala Montilho. Explica para o nome, como é que fala, afinal de contas, que até hoje, né? Desde 2012, até hoje a gente não aprendeu a falar o seu nome. Eu acho que no Brasil a maneira correta de falar é Montilho. porque é o mais parecido a Montilho que a gente tem. Aqui na Argentina, o ti de vocês é ti. Então seria o Montilho. E lá é o Montilho. Eu acho que o mais o mais correto para vocês seria o Montilho. Então acertei. Beleza. Eu acho que é melhor falar Montilho, cara, é mais fácil. Boa noite, boa. Montilho, beleza. Nova versão. Boa noite. Eu queria saber de você, Montilho, o seguinte, os grandes clubes da Argentina, eles se encontram no entorno de Buenos Aires, na grande Buenos Aires. Você acha que, por isso, a rivalidade e o fanatismo das torcidas dos clubes argentinos é maior? Você acha que tem a ver com isso todos estarem muito próximos? Talvez pode ser, mas eu encontro o povo brasileiro também muito fanático. O problema é a distância, que você fala, porque o Cruzeiro tem uma torcida muito grande, mas às vezes tem que jogar em lugares muito longe e é difícil, cara, o pessoal viajar, gastar essa grana para viajar. Diferente é quando tem libertadores, quando tem um show que talvez você está brigando lá em cima. Mas aqui fica tudo mais perto, porque, como você fala, tem todo o time aqui em Buenos Aires, então a torcida... a torcida... Agora a torcida fora de casa não vai. Há muito tempo que aqui não vai. Mas quando antes ia, ficava muito mais fácil, a grana que tem que gastar é muito menor. Eu acho que por causa disso aí, mas eu acho bem parecidas as torcidas. Eu acho que o brasileiro cobra mais ainda que o argentino. Montijo, você teve uma fase brilhante no futebol brasileiro quando você defendeu o Cruzeiro. Eu queria te fazer uma pergunta que eu fiz para o Marques, que esteve aqui ontem com a gente, comparando a fase dele no Atlético e você no Cruzeiro. Faltou uma grande oportunidade para você na seleção da Argentina? Você foi convocado algumas vezes, mas faltou, assim, aquela chance de ouro para você? Pô, cara, eu fui muito feliz quando eu fui convocado. Nunca imaginei que jogando no Brasil eu ia chegar na seleção. eu acho que foi melhorando aos poucos isso aí de convocar o cara que joga bem, mas anteriormente era muito difícil com um cara jogando no Brasil, porque aconteceu com o Tevez, aconteceu com o Magerano, que eles jogando no Brasil não conseguiram ir para a seleção. Então, para mim foi uma honra. Depois, eu peguei uma das melhores seleções da Argentina, então era muito difícil encaixar nesse time. Graças a Deus eu consegui jogar vários jogos, eu acho que fui bem, mas tinha muitos jogadores jogando na Europa, jogando nos melhores times do mundo e às vezes fica difícil você entrar nesse grupo. Mas eu aproveitei, curti muito, foi uma, como eu falei para você, nunca imaginei jogar com a camisa da seleção maior, porque eu tinha jogado no Sub-20 e eu fui muito feliz. Eu agradeço o Sabela, agora ele já não está com a gente, mas agradeço essa oportunidade porque ele é que foi a ver o que eu estava fazendo lá no Cruzeiro. E ano de Copa do Mundo, Montijo, como é que você vê a seleção argentina e outras seleções também? Como é que você vê a seleção brasileira? Quais as seleções favoritas para você e como é que chega a seleção do seu país para brigar? Não só falando com o coração, mas com a razão também de quem conhece dentro de campo. Muito favorita argentina? Eu acho que sim, cara, eu acho que sim porque vem mostrando um futebol e tem muitos jogos que o time não perde, e já tem uma ideia de jogo, tem uma base de jogadores que encaixaram certinho, essa troca de jogadores que o Scaloni foi colocando deu muito certo, eu acho que na Copa América para a gente, infelizmente para o brasileiro, foi uma Copa que deu para ver que o time está para grandes coisas. Com certeza que no Mundial é muito difícil porque chegam todas as melhores, tem seleções na Europa que tem muitos jogadores importantes, que jogam muito, mas eu acho que se não tiver alguma leção ou alguma coisa dos jogadores mais importantes da seleção, eu acho que pode brigar. Tomara, eu como argentino quero que volte a estar nos primeiros lugares no Mundial tirando o Mundial do Brasil há muito tempo que não acontece, então eu acho que é uma bela oportunidade para continuar crescendo e que Tomara possa brigar para sair campeão do mundo. O Brasil também é um grande candidato, tem muitos jogadores o Brasil tirando, tem muitos jogadores que estão em um muito bom nível e tem muitos meninos que estão saindo que jogam muito bem. Montesco, qual foi a sua grande partida pelo Cruzeiro se matando um pouco a saudade, o que você diria para a torcida aqui de Belo Horizonte? Qual a sua grande recordação de um jogo especial? Eu acho que teve várias, mas se eu tenho que escolher uma talvez seja contra o Atlético, porque quando eu cheguei todo mundo cobrava que eu não fazia gol no Atlético e tudo mais, aí eu consegui fazer os dois gols jogando com a torcida deles, então se tem que escolher um talvez para a torcida seja muito importante isso aí, contra estudiantes também, que eu consegui fazer dois gols na Libertadores também, mas eu acho que se tem que escolher um seria o do Atlético e o Atlético. É esse jogo que a gente está acompanhando na tela, você que está acompanhando a TV 98, você que está acompanhando pela live, pelo YouTube, a gente está mostrando esse jogo aí que você se referiu, não é uma comemoração de gol, quem é que estava com a camisa 7 ali? O cara pulou em cima de você. Não era o Roger que estava com a 7? Não, não lembro, não vi. Era o Roger, Eu sei que ele pulou nas suas costas ali, quase quebra as costas, rapaz, já pensou se te quebra no meio do jogo? Aliás, quero te perguntar o seguinte, aqui no FDP a gente gosta de histórias de bastidores, é muito difícil, você falou assim, era um cara muito nervoso, muito nervoso, é difícil imaginar você um cara nervoso assim, especialmente fora das quatro linhas, a gente tem essa imagem de ser um cara mais tranquilo e tal. Mas quem que era o encrenquinha naquele time? Quem era o cara que enchia o saco de todo mundo? Todo mundo falava assim, dá sossego aí. Tinha vários, eu acho que o Fabrício era um cara que estava doido, um cara que cobrava muito da gente, mas fora da linha a gente tinha uma boa, uma bela mensagem de todo o grupo, o grupo todo. Eu sempre falo que os grupos campeões, se não tem fora da linha uma mensagem, uma parceria, é muito difícil sair campeão. Mas nesse grupo era o Fabrício e o Fábio, o Fábio era um cara que cobrava muito, que queria tudo certinho. Eu acho que como bom capitão tem que ser desse jeito, não pode ficar a meia boca, tem que ir com tudo. Então, o Fábio era um, o Fabrício também enchia bastante. O Wellington Paulista também, era um cara que dentro da linha, fora era um pouquinho engraçado, mas dentro da linha era bastante crítico com a gente. Engraçado que a gente brincava, o Wellington Paulista é o artilheiro mais feliz do Brasil, porque ele estava sempre rindo, estava sempre feliz e tudo mais. Estava rindo, rindo o tempo todo, mas devia ficar enchendo a paciência. Tem uma história muito interessante com o Montijo e na época eu acho que ele não deu nenhuma declaração. O penúltimo jogo do Cruzeiro em 2011 foi contra o Ceará em Fortaleza. O Cruzeiro impactou em 2012. Aí eu fiquei bravo. Esse moço ficou muito bravo. E ele tomou o terceiro cartão amarelo e o Fábio também tomou o terceiro cartão. Quando o grupo chegou no vestiário, o que esse rapaz estava inconformado por ter, acabou fora da partida final que foi contra o Atlético? Eu acho que na época ele não deu nenhuma declaração, porque ele não participou mais das coletivas. O que passou na sua cabeça naquele momento? Eu lembro bem do vestiário, tinha muita gente emocionada depois do 2x2 na Montijo, com a preocupação do Cruzeiro ter que jogar uma última partida contra o grande rival. O que passou no grupo naquele momento? Não, eu fiquei muito bravo. Primeiro, porque a gente não tinha conseguido ganhar. Porque ganhando esse jogo a gente já estava fora, não precisava ir no último jogo e sofrer como a gente sofreu. A gente estava ganhando de 2x1. Eu lembro o lance como se fosse hoje, eu já tinha tomado o cartão, eu já estava com o cartão, mas a gente estava ganhando de 2x1, então estava tranquilo. Eu acho que foi uma bola longa e aí foi na disputa o Naldo. Eu lembro o Naldo nos treinos que ele atropelava todo mundo, aí foi meia boca com o atacante dele, o cara cascou, veio o gol, aí eu fiquei muito bravo, fiquei muito bravo com ele. Tadinho ele, eu tinha uma bela mensagem com ele, mas quando cheguei no vestiário falei muita coisa para ele, porque falei, cara, você dá cada trancada no treino, joga ele fora do campo, mas aí deu certo no final, a gente ganhou do Atlético, mas estava muito triste, porque eu sempre quis ajudar e o meu melhor trabalho era ajudando dentro do campo, eu não sabia ficar de fora, eu não machuquei muito também no Cruzeiro, quase todo jogo estava dentro e eu achava que numa decisão o time precisava da minha ajuda, do Fábio, mas graças a Deus não precisaram da ajuda de ninguém, o time jogou muito, aí foi o 6x1 e tiramos essa mochila das costas que levamos o brasileiro inteiro, inteiro. Montijo, eu queria saber qual é a maior saudade que você tem do futebol brasileiro e se você enquanto esteve aqui tem alguma decepção? O futebol é bem jogado, eu acho que o futebol brasileiro nesse momento é um dos melhores da América para mim é o melhor disparado por economia, porque consiga trazer, investir em jogador, consiga fazer um campeonato muito disputado, tem todo o time, tem jogador bom, eu acho que essa saudade do futebol brasileiro, eu acho que foi dos melhores campeonatos que eu joguei, porque todo mundo jogava com camisa 10, todo mundo saía para atacar, às vezes você joga na Argentina ou no Chile e quando você joga por um time grande, o outro time fica um pouquinho atrás, analisando um pouco o jogo, no Brasil eu adorei jogar, porque era ataque por ataque, tudo, no final de semana tinha um jogo bom, do outro lado tinha um jogador espetacular, então essa saudade de jogar no Brasil é grande, nem mais, olha agora o jogador que tem, o jogo do ontem Corinthians contra o Flamengo, é uma seleção que tem aí, então essa saudade tem de jogar aí, mas já estou velho, já passou. Ô Montes, deixa eu voltar um pouquinho, você relembrou aí do jogo que você ficou fora, e no futebol brasileiro tem muita teoria de conspiração, tem sempre essas histórias meio abobalhadas, etc, time vendeu, time fez isso, time que comprou, fez aquilo, etc. E esse jogo que você ficou fora, o tal do 6x1, que ficou marcado aí na história, havia uma diferença muito grande de motivação entre uma equipe e outra, o Atlético tinha se livrado do rebaixamento no meio da semana, estava aliviado, ali, e o Cruzeiro pressionado ali na arena do Jacaré, eu me lembro muito bem, o torcedor do Cruzeiro pressionando bastante, era um jogo realmente decisivo e tudo mais. Como é que vocês se sentiam, eu sei que você não jogou essa partida, mas você estava ali no grupo e tal, como é que vocês se sentiam em relação àquele jogo especial, sabendo que o Atlético já estava meio que de férias, a partir daquele momento, embora a rivalidade existisse, como é que vocês se sentiam naquele momento antes do jogo? Eu acho que o Wagner Mancini com a diretoria em conjunto, eu acho, escolheram muito bem sair do DBH, a gente, eu acho que foi para São Paulo, não lembro o local onde a gente foi, eu acho que foi em São Paulo, o Bonho e Atibaia, e a gente ficou uma semana como se fosse uma pré-temporada, sem ouvir muita coisa que passava na cidade e sem pensar o que o Atlético podia fazer, aí o grupo dava para ver que estava com fome, que estava com fome de querer sair dessa situação, depois acontece uma vez só ou duas que você ganha de 6 a 1, não é tudo jogo, não é tudo clássico que acontece, eu acho que essa fome que a gente tinha de sair dessa situação de um ano que foi muito difícil para a gente, eu acho que passamos como 12 jogos sem ganhar nesse torneio, então, tudo isso foi levado ao campo, eu acho que o grupo também ver, olhar que o Fábio e o Montillo estavam nesse microciclo que a gente foi para lá, foi importante, porque eu lembro que o Fábio e eu estávamos no time reserva, jogando do mesmo jeito que se a gente jogasse para o outro lado, talvez, em outro grupo, se você toma o cartão, fala, vai, fica em casa, então, eu acho que essa união de grupo levou a que todo mundo seja parte desse 6 a 1. eu já escutei, Bob, Guilherme, CJ, muita bobagem em relação ao 6 a 1, mas muita bobagem, mas bobagem de gente muito próxima e de gente até envolvida com o futebol, eu estava na preleção do Atlético, eu acompanhei os últimos 11 jogos do Atlético e o Cuca colocou num banner os 11 últimos adversários do Atlético, e a gente precisava ganhar 7 ou 8 jogos, e todos os jogos que a gente ganhava, ele fazia um churrasco, a gente ganhava, ele ia lá e fazia um X nesse time e fazia um churrasco, e o último jogo antes do Cruzeiro foi o Botafogo que a gente ganhou de 4 a 0, e ali sim saiu um peso gigante da possibilidade de rebaixamento do Atlético, e eu lembro que ele fez um churrasco depois do jogo do Botafogo, mas esse churrasco ficou marcado como se tivesse sido uma comemoração, aquilo era uma praxe do Cuca naqueles jogos que ele ganhava, e o Atlético tinha sim muita vontade de rebaixar o Cruzeiro, eu estava na pré-eleção, eu estava no ônibus, eu estava no vestiário, quando começou o jogo, na primeira dividida ali, teve um lance envolvendo um jogador do Atlético, eu não me lembro quem, e os jogadores do Cruzeiro já foram em cima, eu falei, opa, não está com, sabe, é óbvio que os atleticanos tinham essa vontade, e aquilo seria um título, né, Montijo, para a torcida do Atlético rebaixar o grande rival, mas os jogadores talvez não tenham esse sangue que o Atlético tem, e esse título, assim, a missão deles estava cumprida diante do jogo do Botafogo, não que eles não quisessem ganhar o jogo, mas talvez alguns tenham encarado como mais uma partida, agora, entregou, vendeu, isso tudo aí é uma lorota que eu já não aguento mais falar sobre. Ô, Domênico, nessa relação da teoria da conspiração que muito se falou da última semana, o Montijo e o Fábio também foram vítimas de muitos comentários maldosos, muito se disse que os dois tinham forçado o terceiro cartão amarelo para não estarem na última partida que ia ter a foto com a formação dos 11 que entraram em campo, que aquele time do Cruzeiro seria rebaixado e que os dois teriam arrumado o terceiro cartão, né, o Cruzeiro voltou de Fortaleza na segunda-feira, eu me reuni com o Dimas Fonseca e sugeri para que nós fôssemos para a Tibaia exatamente para tirar a pressão em cima dos jogadores. Eu lembro que eu falei para o Dimas e para o Mancini, se eles entrarem no elevador, no prédio que eles moram, eles vão ser cobrados, se eles pararem no sinal, eles vão ser cobrados e o Montijo foi para a Tibaia, o Fábio foi para a Tibaia, muitos falaram, ah, eles já estão de férias, eles ganharam uma semana, né, um monte de coisa que foi dita e o time, né, Montijo, demonstrou e jogou aquela última partida como se fosse uma super decisão de Copa do Mundo, né, Montijo? Eu acho que era do jeito que a gente tinha que jogar, o Cruzeiro até o momento nunca tinha caído, então, imagina o peso que a gente ia ficar se não ganhasse, eu nunca tinha caído para ser, então, era muita coisa que eu me jogava, depois, o que o torcedor fala, a gente está acostumado do lado que a gente está, eu joguei de 38 partidas, eu joguei 34, 35 esse torneio, então, para que eu vou querer ficar no último jogo fora, se eu queria, eu queria muito o Cruzeiro que fique na série, mas o Cuca está devendo um churrasco para a gente, se não paga para a gente, tem que pagar para a gente. É verdade, é verdade, e ele paga, a aposta é pública. Vamos cobrar dele. Aqui, eu queria, a gente, o nosso tempo está chegando ao fim, mas eu queria que você falasse um pouquinho da sua passagem pelo Santos, depois, sua passagem ali pelo Botafogo, por que que não encaixou exatamente, você jogador com um altíssimo nível técnico, vindo de um time bem encaixado e tal, por que que não funcionou especialmente no Santos? Eu acho que às vezes, eu vou citar um exemplo, que talvez não seja para colocar, mas vou colocar, agora que o PSG botou todos os jogadores melhores do mundo ali dentro, às vezes é difícil quando você tem muito jogador bom que encaixe certinho, porque cada um tem seu estilo de jogo, e quando você não tem, eu não conhecia o Ney, como ele jogava, e ele não conhecia como eu jogava, a gente jogava bem separado, quando a gente juntou, aí ficava que às vezes tem jogo que deu muito certo e tem outros que não, porque ele tinha um jeito de jogar nessa época que era diferente do Meio, e eu tinha um jeito de jogar que era diferente do dele, e talvez esse respeito que a gente tinha um para o outro ficava como atrapalhando um pouquinho o nosso desempenho, não é para botar excusas nem nada, porque já já passou muito tempo, mas eu acho que isso aí quando você tem muita figura dentro de um time, às vezes demora um pouco em se conhecer como joga cada um, porque às vezes acontecia com o Ney, que nesse momento tinha a facilidade que continua tendo, mas eu acho que melhorou muito no funcionamento dele dentro do time, na Europa, mas nesse santo ele pegava a bola no meio campo e saía driblando todo mundo e conseguia driblar, então, talvez no crucero não tinha um jogador assim, que pegava a bola e saía driblando todo mundo, talvez quem fazia esse trabalho era eu, começando um pouquinho mais atrás e tentando dar a bola para o atacante, então, eu chovei seis meses só com ele, e quando ele saiu, meu jogo melhorou, porque, como eu te falo, às vezes você precisa mais um tempo para se conhecer, como cada um joga, mesma coisa no PSG, os três juntos no torneio passado, demorou um pouquinho para encaixar, agora no primeiro jogo já deu para ver que eles com uma pré-temporada, com muito tempo trabalhando juntos, encaixam melhor. Bom, só para ele deixar registrado, acho que o grande pecado da passagem do Montijo pelo Cruzeiro foi o fato dele nunca ter jogado no Mineirão com a camisa do clube, ele chegou em julho de 2010 e foi negociado em janeiro de 2013, exatamente no período em que o Mineirão estava fechado e o Montijo só pôde defender o Cruzeiro em Uberlândia, em Sete Lagoas, em Ipatinga, voltou um jogo seu no Mineirão com a camisa do Cruzeiro, não é, Montijo? Está louco, voltei a jogar no Mineirão com a camisa do Santos, não cheguei com a camisa do Cruzeiro, tem que fazer um jogo, me convida aí, jogar um pouquinho aí, faz um jogo aí. Está convidado, nós vamos montar um time da 98, vamos jogar no Mineirão, Minas Arena, providencia aí. eu vou jogar com vocês. Vai deitar na gente, vai ficar fácil demais. Montijo, muito obrigado, obrigado demais, volte sempre, você agora é oficialmente um erro de pauta, é, fala aí, fala aí, de polo, erro de polo, de polo, seja sempre muito bem-vindo e traga histórias para a gente aqui, muito bom te ouvir, obrigado, de coração, viu? Muito obrigado a todos e desculpe o meu português, mas faz muito tempo que eu falo às vezes com alguns amigos, mas não é o dia inteiro que fico falando português, então desculpa aí. Muito obrigado. Seu português está perfeito, está melhor do que o do Jota. Melhor do que o meu. Grande abraço, Montijo, muito obrigado. Está melhor do que o Jota. Está melhor do que o Jota. Valeu, gente. Valeu, valeu. Valeu demais, valeu demais. Notícias importantes, fontes de opiniões, entrevistas, análises e considerações, informação no fim do dia. E se o assunto está em alta, ele está no FDB. Filhos da Pauta. FDB. Filhos da Pauta.